Como vota o PPS? Senhor Presidente, é preciso destacar que o servidor público, de maneira geral, tem esse tratamento. E se tem esse tratamento, não cabe ao Ministério Público da União e nem ao Juiz Federal a mesma tratativa. Daí a importância e a justeza do pleito que está se apresentando. Da mesma forma que defendemos que esses subsídios que os juízes e promotores recebem e também com essa gratificação por exercício cumulativo de função, é evidente que somos favoráveis. Eu acho que é para todos nós dar aquele que o Estado não cumpre, que é colocar o Ministério Público nos seus devidos ofícios e o próprio Juiz Federal, enquanto isso não se faz por concurso público e não se preenche essa vaga, que aquele que está respondendo... Aquele que responde por aquela vara, por aquele ofício que porventura esteja vago, é evidente que ele tem que ser remunelado. Por isso a bancada do PPS vota favoravelmente, lembrando também que nós queremos votar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e endemias. Isto é fundamental para que esse Parlamento honre a sua palavra, como foi aqui dito no ano passado. Obrigado, líder Bueno.